Olá, alunos do oitavo ano, como vocês estão? Tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de hoje? Observem a pauta. Agora que observaram a pauta, nós vamos dar continuidade ao nosso texto, não é? O mito. Então, vocês leram o mito, o nascimento do mundo, e após ler esse mito, vocês fizeram as atividades solicitadas, não é mesmo? Então, vamos ver o que a apostila fala sobre esse mito? Observa lá. Mito, entendendo o gênero. Nesta unidade, você lê alguns mitos criados para tentar explicar o surgimento de alguns fenômenos. Outra característica desse gênero textual é narrar os feitos de heróis que vivem aventuras incríveis. Agora, você vai recontar por escrito um mito de sua preferência. Mas antes, vamos ler outro mito e recordar as principais características desse gênero. O nascimento do mundo. No Egito, costuma-se dizer que no princípio não havia nada, a não ser o Num, o Oceano Sem Praias, cujas ondas iam estourar na imensidão das trevas. Depois, do fundo das águas foi emergindo uma massa indistinta de areia e lama. Foi nessa ilhota minúscula que surgiu um ovo de superfície lisa e perfeita. De dentro dele, enrompeu triunfante o deus Ra, o Sol, às vezes chamado Amon, que inundou o espaço com sua luz ofuscante. Ra imediatamente se dedicou à tarefa de dar à luz seus filhos e, desse modo, criar e ordenar o mundo. Assim, surgiram Jefe, deus da Terra, e sua irmã Nut, deusa do Céu. Nut recorvou-se em volta da Terra com seu imenso corpo repleto de estrelas, até que os braços e as pernas se encontrassem. No centro, Shu, o ar, sustenta o ventre de Nut, que forma uma abóbada celeste. À noite, cônsul, deus da lua, dormiu nos céus. Quando o Ra abandona o mundo visível e se solle ao amante, o mundo subterrâneo. E aí, o que vocês acharam da história? Considerando as características do mito, responda o que se pede. Sobre o que fala o mito que você acabou de ler? Ah, não é complicado assim, não é? Esse mito, ele busca explicar o quê? Como se deu a criação do mundo. Esse é um dos mitos, certo? Depois, vocês tinham. Esse mito apresenta outras teorias, além desse surgimento. Quais? Bom, apresenta, sim. A criação do Sol, da Terra, do Céu, do Ar, e como ocorre a mudança dos períodos do dia para a noite. Outra característica dos mitos é que, em geral, os fatos ocorrem com personagens sobrenaturais, deuses, semideuses e heróis. Quais são esses personagens no mito lido? Bom, o deus do Sol, Ra ou Amon. O deus da Terra, Géu. Deusa do Sol, Nut. Deusa do Ar, Shu. E o deus da Lua, Consul. Simples essa resposta, né? Os mitos são criações que fazem parte de uma cultura. Ao longo dessa unidade, você leu mitos gregos. E esse último? Ele foi criado por qual povo? Pelo povo egípcio. Onde os fatos narrados acontecem? Na Terra. É possível determinar com precisão quando esses fatos ocorreram? Não. Mas, como se trata de uma explicação sobre o surgimento do mundo, é possível dizer que aconteceu há muito tempo, no princípio do mundo. Esse mito egípcio nos remete a outra história que também busca explicar a criação do mundo, que se relaciona às legiões cristãs. Que história é essa? E aí, vocês conseguiram lembrar? A história de como Deus criou o mundo. No princípio, a Terra era sem forma e vazia. Foi, então, que Deus criou a luz, separando-a da escuridão. E, com isso, separou o dia da noite. Certo? Bom, depois dessa correção, acredito que não foi complicado para vocês fazerem, né? Responderem. Agora, nós vamos para o planejando, como foi solicitado na aula anterior também. O que é planejando? Vocês iriam planejar para escrever. Aqui estamos trabalhando mito. Tá, então, o que a apostila nos solicita? Vamos ver. Depois de relembrar as características desse gênero textual, você vai recontar por escrito um mito com as próprias palavras. Observem. Um mito com as próprias palavras. Quando o seu texto estiver pronto, você e seus colegas vão narrar os mitos em sala de aula, a fim de que todos conheçam novos mitos. Ou seja, não tem como vocês estarem narrando esses mitos em sala de aula, mas vocês irão narrar esses mitos e enviar para pronto. Certo? Para produzir o seu texto, siga algumas orientações. Escolha o mito que você vai recontar. Então, observem. Você vai recontar o mito. O mito pode ser de qualquer povo. Hebraico, grego, egípcio, japonês, africano, indígena, entre outros. Escolhido o seu mito, pesquise sobre ele e anote. Personagens principais e secundários. Onde e quando a história acontece. Quem narra a história. E se ela é narrada em primeira ou terceira pessoa. Os principais fatos narrados. Anote também as principais características das personagens desse mito. Ações que praticam, como se comportam, etc. E do lugar onde ocorrem os fatos. Certo? Então, isso é para vocês entenderem, sabendo o que precisa apresentar lá na história de vocês. É escrevendo. Agora você vai escrever a primeira versão do seu texto. Reconte com suas palavras a história que escolheu. Reconte com suas palavras. Presta bem atenção no que é para ser feito. Lembre-se de que o objetivo do mito é explicar ou narrar fatos vividos por deuses ou heróis. Inclua personagens principais e secundários. Destacando suas principais características, suas ações e seus comportamentos. Indique onde e quando a história acontece. Descreva os principais fatos narrados. Observe a pontuação e os parágrafos. Não se esqueça de dar um título à sua história. Entenderam? Não é complicado, não é mesmo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão recontar um mito. Vocês não vão me entregar essa parte escrita, porque vocês estarão recontando o mito. Mas vocês terão que escrever, verificar direitinho esse mito para contá-lo para a pró. Certo? Então, vocês estarão recontando essa história, estarão gravando um pequeno vídeo. Vocês contando a história ou recontando um mito da preferência de vocês. Tá ok? Seguindo, é claro, tudo que foi colocado. Tá bem? Então, vocês têm aí anotado qual é a data que precisarão entregar. É super simples, interessante, fácil de ser feito. Então, recontem o seu mito. Eu quero muito ouvi-lo. Certo? Então, se aperfeiçoem nisso, faça bem feito. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.